E aí galera, beleza? Tentatutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês os 5 melhores aplicativos que estavam pagos e estão gratuitos na Google Play por um tempo indeterminado. Bom, deixa eu já adiantar pra vocês que nesse vídeo eu não vou poder forçar muito a minha voz por conta de uma cirurgia que eu fiz no dente. Eu extraí um dente siso, tá? Estou com pontos na boca e por isso não posso estar forçando minha voz muito. Mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo, que é um vídeo que tem que ser gravado toda sexta aqui no canal. Bom, eu já quero agradecer desde já também ao Erison, né? Foi quem me ajudou a separar os aplicativos aqui pra vocês. E é isso aí, vamos partir pro nosso vídeo. Pessoal, então os aplicativos dessa semana que eu selecionei estão tops, tá? Eu não vou abrir na Google Play porque eu vou deixar o link pra vocês lá no meu site, então é só você ir no link da descrição e abrindo cada um deles você vai encontrar cada um deles lá. Vamos começar então pelo Holodroid, tá? É um aplicativo muito bacana que vai proporcionar você colocar todas as estatísticas do seu celular como papel de parede. Nessa versão Pro ele não tem limitação nenhuma. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar em Set Wallpaper, clicar em Definir e ele já vai definir o wallpaper pra você. Na próxima etapa você vai selecionar aqui o sensor, se você quer colocar o sensor de acelerômetro, magnetômetro, giroscópio ou até de gravidade. Marca as opções que você quer, você pode selecionar o tema também, que seria a cor, selecionar as coisas também de cada coisa, customização também você pode customizar, enfim. E aí depois você volta pra sua tela inicial e esse aqui é o resultado que você vai ter. Muito legal, com todas as estatísticas do seu celular na tela inicial do seu Android, beleza? Então, muito legal esse aplicativo, recomendo pra vocês, vamos partir pro segundo app. O segundo aplicativo da nossa lista, ele vai proporcionar que você receba notificações de notícias dos seus interesses pelo seu celular, tá? Então, por exemplo, você definiu lá que você quer acompanhar notícias de tecnologia, então sempre que o aplicativo identificar uma notícia de tecnologia nova, ele vai listar pra você nas notificações. Ele tem a versão gratuita e a versão Pro. A versão gratuita tem várias limitações, você só pode selecionar uma categoria e um país. Na versão Pro ele não tem anúncios e você pode selecionar quantas categorias você quiser. Consegui fazer uma parceria com o desenvolvedor e ele liberou pra gente uma versão gratuita Pro do app. Pra você ativar ela, você vai baixar a versão gratuita que vai estar lá na descrição, lá no nosso site. Vai clicar aqui em tem um código de convite. Vai escrever vários novos aqui. Clique sobre confirmar. E aqui em ativação Pro você digita TTU e clica em ativar. Beleza, você já vai ativar o aplicativo e agora você pode colocar quantas categorias você quiser dentro do app. Esse aplicativo, o preço dele é de R$2,99 e tá saindo gratuito pra vocês por uma parceria que fiz com o desenvolvedor. Então agora você vai receber as notificações daquela categoria e eu peço que você avalie o aplicativo da melhor maneira possível na Google Play. Como você pode ver, eu já estou na versão Pro aqui. O terceiro aplicativo da nossa lista é o Icon Pack. Ele tava custando na Google Play R$2,99 e está gratuito. É o Itax, tá? Pra você aplicar ele, você instala, dá um clique mais na sua tela, vai até configurações. Aqui você vai entrar aparência, tema dos ícones e seleciona o Itax. E este aqui é o visual que você vai ter. Um visual muito bonito, muito agradável, como você pode ver. É redondo, né? Os ícones ficam todos redondos. Muito bonito esse Icon Pack, por isso resolvi recomendar pra vocês. O quarto aplicativo, ele é muito bacana, é o Rotate Screen. Com ele você consegue rotacionar a tela do seu celular, girar a tela pra qual posição você quiser. Ele tava 4x35 na Google Play e está de graça. Pode habilitar aqui Start On Boot pra iniciar com o seu Android. Aqui você habilita as opções que você quer. Se você habilitar todas, ele vai ficar com mais opções. Bom, e aí como é que você faz? Pra você rotacionar a tela, você desce aqui a barra de notificações, você tendo todas essas opções aqui. Vamos rotacionar ela então aqui para o modo paisagem. Então como você pode ver, eu posso rotacionar a tela. E ela vai ficar em modo paisagem em qualquer aplicativo. Então bem legal esse aplicativo, eu queria trazer pra vocês. Próximo aplicativo da nossa lista pessoal é o Survival Online Go. Um jogo bem interessante, que tava por incríveis R$23,99 na Google Play. E está de graça, tá? Ele é um jogo aí legal, vou mostrar pra vocês. Que ele pede o nome, agora você pode vir até o mundo ou a arena, tá? Vou clicar aqui em Join. Aí ele entra em um servidor, pra você lutar aí com seus adversários. Os controles dele são bem simples, tá? O objetivo aqui é você explorar o mundo. Você tem várias armas que você pode estar utilizando, né? Você pode estar caçando, pode fazer várias coisas. Ó, você pode matar o animal para sobreviver. O gráfico é bem loucão, assim, bem doidão mesmo. E como você pode ver, já tem um inimigo ali. Vou tentar copiá-lo. O jogo é bem legal, tá? Eu achei interessante. Muita gente falou o que queria esse app e aí eles colocaram essa promoção gratuita. A gente tem um chat aqui ao lado, tá? Tem aqui também o seu inventário. E tem dezenas de opções aqui e recursos que você pode estar utilizando no jogo. Então, dá uma olhada aí, dá uma testada. Você pode ver que é um jogo de mundo aberto, tá? E é isso aí. Queria trazer esse game pra vocês. E este foi o nosso top de 5 aplicativos que estavam pagos e estão gratuitos na Google Play. Se gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha nas redes sociais. Participe também de uma pesquisa pra saber se o Galaxy S8 é o melhor smartphone pra você. Uma pesquisa proposta pela Wondershare, link na descrição do vídeo. E é isso. Um grande abraço a todos e nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho